Ah gente, não é com nada não, mas eu tô amando, amando esse cenário meio cinza, verde, tropical, eu tô gostando dessa coisa Um dia ainda vai ter um tour pelo meu cenário E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu quero falar de um assunto um pouco chato, tentaram hackear a minha conta do Instagram essa semana Eu vou te explicar como que esse golpe quase aconteceu comigo e o que você deve fazer pra se precaver nesses casos Aqui no canal eu faço vídeo toda semana te ensinando a gerir melhor a sua rede social Conquistar mais resultados, mais engajamento com o seu público Gerir o seu perfil da melhor forma possível na rede social, tem vídeo toda semana sobre isso Esse vídeo aqui na verdade é pra te dizer algumas coisas a respeito de golpes que acontecem na internet E que podem colocar em risco tudo o que você já fez lá no Instagram ou qualquer projeto que você pense em executar lá Não preciso nem falar que se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo Porque ele distribui essa informação útil pra mais pessoas e os meus próximos vídeos chegam mais facilmente até você Tem vídeo toda semana sobre esses temas, o botão de escrever se tá aqui embaixo Essa semana eu recebi uma mensagem desse perfil que tem uma foto do Instagram, o ícone do Instagram como foto do perfil Ele tem username como equipe de suporte e ele me enviou a mensagem em inglês Parecendo que realmente é uma comunicação oficial do Instagram Basicamente nessa mensagem ele fala que foi detectado problemas com infrações de direitos autorais lá no Instagram Através da minha conta e que eles tiveram que bloquear algumas funções lá no meu perfil Se eu acho que isso foi um erro, eu devo clicar em um determinado link que eles deixam aqui embaixo Fazer login com a minha conta e confirmar a minha identidade Tenta ligar os pontos do que eu te disse até agora Aparece um perfil pra você muito parecido com o perfil oficial do Instagram falando com você pelo direct Falando que você tem infrações por direitos autorais Uma coisa bem comum na rede social Muita gente leva bloqueio por conta disso Depois o perfil diz que tem algumas funções que estão desabilitadas no seu perfil Por conta dessa infração de direitos autorais Outro problema bem comum Muita gente tem uma ferramenta ou outra faltando ali nos stories É a receita perfeita pra um montão de gente, um montão mesmo, cair nesse tipo de golpe Você clica naquele link que ele envia, é redirecionado pra uma página muito, muito, muito parecida Nos mínimos detalhes, parecida com a página oficial do Instagram Você loga com o seu login e senha e aí o seu perfil é completamente perdido Pelo visto é um golpe que já acontece há muito tempo, mas que teve uma distribuição maior essa semana Porque mais seguidores também falaram que receberam a mesma mensagem Se você tiver recebido ou não uma mensagem como essa, eu vou te explicar o que você deve fazer pra proteger o seu perfil E evitar que golpes como esse acabem chegando até você A primeira coisa é não clicar nesse link, o Instagram não faz comunicação com absolutamente ninguém por direct O Instagram tem outras formas de se comunicar Seja por e-mail, seja por uma notificação no seu app especificamente, mas não por direct A segunda melhor forma de proteger a sua conta de golpes é ativar o login por verificação de duas etapas O que isso significa? Se você for nas configurações do seu perfil, lá em segurança, você consegue ativar o login por verificação de duas etapas Todas as vezes que você digitar o seu login e senha pra logar no Instagram Também vai ser necessário um código que chegue por SMS no seu número Sem esse código, mesmo com login e senha, você não consegue entrar no perfil É definitivamente a opção mais segura que a gente tem hoje pra conseguir proteger contas Também dentro de configurações e segurança, você pode ver as atividades de login da sua conta Onde a sua conta vem sendo acessada O Instagram consegue te dar a hora, o dispositivo e o local exato onde a sua conta foi acessada Se você vê algum local suspeito, um horário suspeito que não foi você que acessou a sua conta Eu realmente recomendo que você troque a senha imediatamente Por último, mas não menos importante, por favor, para de logar o Instagram em qualquer site Em qualquer aplicativo que você tenha que precisa do acesso do seu Instagram pra conseguir funcionar Além desses aplicativos serem considerados automação e causarem muito prejuízo pra conta Ainda tem o risco de você perder a sua conta porque você está dando voluntariamente a senha pra alguém Se você receber qualquer tipo de comunicação que você ache que é suspeita, sempre pesquisa antes de clicar em qualquer coisa Eu não caio nesse golpe e eu espero que você também não tenha caído e nem caia nunca Nunca coloque em risco qualquer tipo de conteúdo que você tenha na rede social Existem pessoas que monetizam todos os dias negócios que funcionam em torno de um perfil no Instagram E é muito arriscado perder tudo isso Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e tenha se atentado sobre isso De hack de contas que acontece muito lá no Instagram Não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e deixar o like aqui embaixo Porque me ajuda a trazer mais conteúdo pra você e ainda distribuir esse conteúdo pra mais pessoas E os próximos vídeos chegam mais facilmente pra você Eu agora vou lá pro Instagram, minha rede social tá aparecendo aqui embaixo A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho